Fala galerinha, tudo certo por aí? Mais três customizações daquelas que a gente adora, super práticas, super rápidas pra transformar o nosso guarda-roupa, pra dar uma bela otimizada nas nossas peças, deixar com a nossa carinha do jeito que a gente gosta Pra quem tá chegando agora por aqui, meu Instagram é arroba carolninamartins Minhas redes sociais são essas e eu te convido a se inscrever no canal e ficar comigo nesse vídeo e em todos os outros Bora lá, passo a passo Bom, aqui tá minha primeira blusa, já tá do avesso Vou começar marcando aqui a pontinha da minha gola V Até lá a ponta do ombro E encostado na gola também E vou passar a tesoura, deixando ali a minha gola, por tá só por dentro Ó, desse jeitinho, coloquei uma sulfite aqui só pra vocês visualizarem um pouquinho melhor Daí aqui, agora eu vou pegar um pedaço de renda ou tule bordado, no caso do meu é um tule bordado Posicionar em cima Aí eu prendo bem com o alfinete Tanto de um lado como do outro E vou costurar Você pode costurar na máquina, na mão ou com cola pra tecido se a sua blusa não tiver tanto elastano Se for uma blusa que estica muito, nesse caso não é recomendado cola pra tecido, tá? Faz dos dois lados Eu optei por agulha e linha Pra mostrar pra vocês Vou costurar bem delicadamente na gola Que tem ali um tecido duplo, então não aparece E na parte de baixo, costurei uma costurinha mais delicadinha pra não aparecer muito E ficou desse jeito, simples, porém um charme e tanto na nossa blusa Minha segunda blusa é um casaquinho de luzinha que eu tenho Também vou usar renda Eu tenho esse aplique aqui bem comprido, bem grande E ele, o desenho dele é simétrico É simétrico, é igual Vou posicionar bem no meio e vou prender com o casaco fechado Deixando solto somente na parte do botão Na casinha e no botão É o único lugar que eu vou deixar solto Então primeiro eu bordo ele todinho Depois eu recorto no meio onde tem a abertura do meu casaco Aqui eu vou prender com agulha e linha Desse jeitinho aqui ó Depois que eu cortei É só você afrouxar ali um pouquinho a renda onde não tá bordado na casinha E fica desse jeito Por ter colocado por cima Quando você veste ele cobre bem E o desenho fica por inteiro Do aplique, olha lá A minha renda ficou com o desenho inteirinho Minha terceira peça é esse vestido que eu tenho tubinho de crepe Ele é bem simples, foi eu que fiz até inclusive Vou dobrar aqui metade da frente E vou tirar toda essa parte de cima Formando um leve decote coração Vou prender com o alfinete primeiro E depois eu vou cortar E atrás eu vou cortar basicamente reto Só dá uma leve curvadinha Mas ele tá mais pra um corte reto mesmo atrás Ó, vou esconder a parte de trás Só pra vocês verem o desenho da frente Ó, foi esse desenho que eu cortei na frente Vou pegar todo o tecido que eu tirei Todo aquele pedaço do vestido que eu tirei Vou pegar minha Tulle Illusion Posiciono em cima tudo aquilo que eu tirei Prendo bem com o alfinete E corto na modelagem Corto essa modelagem do Tullezinho E corto inclusive a parte de dentro do pescoço Ficou desse jeito aqui, ó Eu sei que tá bem transparente Porque esse Tulle é bem cor da pele mesmo Cor da minha pele Isso daí varia de acordo com o tom de pele de cada um, tá? Tem Tulle de todas as tonalidades hoje em dia E agora eu vou prender Vou posicionar aqui no decote E depois na parte de trás A parte reta, ó Coloco na parte de trás Aqui o ideal é que você costure na máquina de costura mesmo, tá, gente? Ficou desse jeitinho aqui Então você coloca um alfinete e dá um pês-ponto Bate um pês-ponto na costura Ali na beiradinha Pra finalizar, eu vou pegar esse bico de renda preta que eu tenho Vou contornar todo o meu decote E vou puxar por cima ali no ombro Fingindo que é uma alça por cima do Tulle Olha só Vou pôr desse jeitinho Vou prender todinho com agulha e linha Por conta do Tulle ser com bastante elastano Ideal que você faça uma costurinha manual no zigue-zague Vou pegar esse mesmo bico É a mesma renda, na verdade, porém é o outro lado do bico E vou dar um acabamento bem basiquinho ali na barra do meu vestido Ficou desse jeito Eu tô apaixonada pelo resultado Espero que vocês tenham gostado também E aí, o que vocês acharam? Eu preciso mesmo falar qual foi o meu preferido? Acho que não, né? Esse daqui, nossa, eu tô muito, muito apaixonada por ele Muito, muito, muito apaixonada E é engraçado que vocês, volte-me e me pedem Customização de roupa simples ou de vestido simples Em vestido pra festa ou pra uma ocasião mais arrumadinha Esse modelo de transformação é perfeitamente pra isso No meu caso, foi um vestido mais do dia-a-dia, né? De oncinha Ele é de crepe Na questão da ideia, do passo a passo em si Dá pra adaptar tranquilamente pra um vestido de festa Até mesmo pra um vestidinho branco Pra um vestido de noiva Um casamento civil Ou mesmo longo Enfim Dá pra adaptar desse jeito Dessa customização Esse passo a passo É muito fácil Tenho certeza que todo mundo consegue E transforma qualquer vestido simples Num vestido bem bonito Espero que os coleção que tenham gostado Gostando já sabe como é que funciona Dá um cutucãozinho aqui embaixo Pra ajudar na divulgação Se inscreve no canal Se chegou agora por aqui E fique sempre, sempre com a gente Beijo, beijo grande Tchau 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 O que é isso?